O Papai do Céu foi fiel com Noé Ele profetizou a todos E o Papai do Céu sobre toda a terra Ele faria chover Faria chover Os dias passaram, todos zombavam Não acreditaram em Noé Mas o Papai do Céu Com a sua palavra ele fez, sei lá Subiam as igrejas, as gerafinhas De dois e todos os bichinhos Subiram pra dentro da calpica Pra não se acordar E a chuva raios A janela ria do sol Aquele povo que são maladeus Se acordou E a chuva raios